E aí, galerinha apaixonada por ferramentas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para quem ainda não conhece o canal Ferramentas em Ação, a gente é um canal especializado em ferramentas. No caso, fazer review, unbox e dicas de compra pra vocês. Aqui a gente tem inúmeros vídeos de ferramentas manuais, ferramentas a bateria e também com fio. E já aproveitando o embalo, eu peço que vocês me dêem essa oportunidade aí. Se inscrevendo no canal, deixando um like e um comentário, pois isso é muito importante. E também não custa nada a vocês. Então, pessoal, o produtinho bem varonil que vamos conhecer hoje é uma parafusadeira a bateria. Daquelas com formato tipo reto ou, como é conhecida popularmente, tipo caneta. Essa aqui é uma marca chinesa, inclusive eu já vi sendo vendida em alguns sites globais, como AliExpress e Banggood. Porém, aqui no Brasil, ela era vendida oficialmente pelo Mercado Livre e era a marca própria deles de ferramenta. Era ou é, né? Porém, esse modelo aqui, eu não sei se ainda está disponível à venda. Mas que não deixa de ser um produto bem interessante para eu mostrar a vocês. E eu paguei o preço simbólico nela de R$99,00, há mais ou menos um ano atrás. Mas calma, calma, não criamos pânico. Eu vou deixar o link para a compra de um modelo similar a ela, que também custa na casa dos R$99,00. O link vai estar fixado no primeiro comentário. Mas vamos conhecer o produtinho bem varonil do vídeo de hoje. Então, está aqui, pessoal, parafusadeirinha tipo Bosch Gold, da marca Clatter. Quando a gente adquire ela, ela vem exatamente assim. Bem completinha, bem embalada em um blister. E no blister a gente tem alguns acessórios. 6 bits longos, com 70 milímetros de comprimento. É ponta simples, não é dupla. Dividida entre fenda e Philips. Ou seja, além da parafusadeira, a gente ganha uns brindezinhos. Junto vem o seu cabo USB para carregamento, porém não acompanha a fonte. E lembrando que nessa categoria de parafusadeiras, é muito difícil acompanhar a fonte. Porém, a gente consegue carregar com qualquer uma. Eu mesmo carrego com a do meu celular. Aqui temos o guia manual do produto. Como eu costumo dizer, aquilo que ninguém lê. Mas eu vou ler um pouquinho para vocês. Aqui temos o modelo do produto. É uma parafusadeira bateria 3.6 volts. Ou seja, temos somente uma célula dentro dela. E a amperagem da bateria, no caso a capacidade de armazenamento, é 1.5 ampera. O RPM é 260. E aqui um detalhe bem peculiar. É difícil a gente ver a amostra em outros modelos. O torque máximo dela está discriminado como 1.5 newtons. No caso, no modo a bateria. Usando ela no modo automático a bateria. Já no modo manual, 8 newtons. E eu já fiz alguns testes com ela. Não adianta a vocês, que ela tem bem mais de 1.5 newtons. Pelo que eu vi, é aquele padrão Bosch Go, entre 5 a 8 newtons. E para esse tipo de produto é muito bom. E o tempo de recarga da bateria é 2 horas. Porém, isso aí vai oscilar muito conforme a fonte que a gente usar. Eu até nem sei por que eles colocam essa informação, sendo que não vem fonte. E bem aqui na parte de trás, puxando essa borrachinha aqui, temos a entrada USB, para poder fazer o carregamento. E pelo que eu vi aqui, é o USB mais moderno. É a mesma do meu celular. Aqui temos o botão de uso, para aperto e desaperto. E bem aqui na parte da frente, 3 LEDs. Para trabalhar em ambiente de baixa luminosidade. E bem aqui em ambas as laterais, é emborrachado. Para facilitar a nossa pegada. O mandrilzinho é padrão, de engate rápido de 1 quarto. Para colocar o bit é só fazer isso aqui. E para tirar também. E aí, Assis, para quem que tu indica essa ferramenta da Clatter? Eu indico ela para quem trabalha com elétrica, com eletrônicos. Ou até mesmo para montagem de brinquedos. Ou alguma coisa dimensionada ao porte dela. De repente, até como backup para algum montador de móveis. Exemplo, regular portas de roupeiro. Ou botar algum puxador ou coisa do tipo. Aí seria o uso ideal dela. Mais do que isso, eu já recomendo um modelo maior. E obviamente, pessoal, por se tratar de ser um produto low cost, No caso, preço baixo, não dá para exigir muito. Ela não tem controles de ajuste de torque. O mandril dela é bem fraquinho. Então, se a gente exagerar muito, pode ser que não aguente o tranco. Mas eu acho que sabendo dimensionar o uso dela, ela vai ir super bem. E só para a gente ter um pouquinho de noção do torque dela, Eu não consigo segurar com a mão. No caso, com a ponta dos dedos. A bichinha é bruta. E o desenho dela, o formato, não possui antirrolagem. Então, é isso aí, pessoal. Uma chave boa e barata vai substituir uma chave manual. Então, no caso, se vocês já estão cansados de usar chave manual, Fenda, Philips, etc. Essa aqui é uma boa substituta. E não é a primeira vez que a marca Clatter aparece aqui pelo canal. Eu acabei reunindo alguns produtos e fazendo um resumão. Inclusive, eu estou devendo vídeo solo desses produtos a vocês. Mas já já esses vídeos vão aparecer aí pelo canal. Mas por fim, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta, deixe nos comentários. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!